Não deixe as crianças brincarem com pipa nas proximidades da rede elétrica. Mantenha sua família segura. Celpe, acima de tudo, a vida. Olha o esporte! Desceu! É gol! Rubro Negro! É gol! É gol, Rogério! É gol! E que gol! E está cantando a torcida rubro-negra. Lançamento de Diego Souza perfeito. Rogério rápido como um raio. Chegou na cara do goleiro, botou no meio das pernas dele. E balança a rede, bora! É assim que se faz, Rogério! Eu já dizia no início do jogo, Diego Souza quer jogo. Ele partiu, e partiu, e partiu pela direita. O Rogério fez o facão da esquerda para a direita dentro da área. Diego Souza lançou bola com mel. O Rogério deu o giro, bateu de direita. Defesa do Cruzeiro parada. 1 a 0 esporte. Olha a bola dominada, carrega Everton Felipe, saiu bem da marcação. Botou na frente, levou, conduziu, vai até a entrada na grande área. Tem que soltar a bola, menino. Soltou para o Rogério! Gol! Rubro Negro! Gol! E que gol! Casar! Casar, casar, casar! E está quentando a galera rubro-negro outra vez! Fez tudo, Everton Felipe, grande bola, grande jogada! E tocou para o Rogério! Tirou totalmente do goleiro! E balança a rede, Boris! É um show! A festa da torcida rubro-negra! Uma grande jogada no time do esporte! O Cruzeiro todo atirado ao ataque absolutamente desesperado! O garoto Everton Felipe dominou no campo de defesa! Fez o giro e levou a marcação mineira! Saiu arrancando da direita, ganhando a jogada da direita para o meio! Na entrada da grande área, deu um passe açucarado! Dizendo, faz, meu filho, faz! E Rogério, lembrando o gol que ele fez contra a Ponte Preta, meteu, tirando do goleiro, Fábio! O Leão faz o segundo! O esporte amplia o marcador no Mineirão! Rogério, agora o esporte tem dois! O Cruzeiro não tem nada! E olha a bola trocada, escorada na ponta direita! Cruzamento na boca do gol! Gol do Cruzeiro! Gol do Cruzeiro! Gol! A bola pererecou e foi de cabeça e de peixinho! Me pareceu que foi o William! Foi ele! É gol do Cruzeiro, Boris! Aos 47! É um cruzamento! Um cruzamento daquele despretencioso! A bola no segundo pau! O jogador do Cruzeiro cabeceou e o William de Peixinho arrematou o lance! E não deu nem para empolgar o torcedor cruzeirense! Agora tem que se ligar, né amigo? É gol do Cruzeiro!